DJ Kelvin tá bruxo parado no baile avistando as piranhas Descendo com a buceta, baforando laça Subindo com a buceta, fumando maconha Descendo com a buceta, baforando laça Novo Hack 2 de Pró Ela pronta no baile de Brasília Fada a bucetinha, fada a bucetinha 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 Novinha da Ceilândia, dá sentada diferente Novinha da Ceilândia, dá sentada diferente Vote com o DJ Kelvin, deixa calcinha de presente Vote com o Sete Belo, deixa calcinha de presente Ovinha da Ceylantia, da buceta diferente Ovinha da Ceylantia, da aceitada diferente Pronta no baile de brasinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda Oi, só pra dar bucetinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda Ela vem da sul DJ Kelvin tá bruxo parado no baile, avistando as piranhas, descendo com a buceta, aforando laça, subindo com a buceta, fumando maconha, descendo com a buceta, aforando laça Novo Hack do S de Pro Ela bronta no baile de brasinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda a Oi, só pra dar bucetinha, manda a bucetinha, manda a bucetinha, manda a barile de brasinha, manda a bucetinha, manda a Galvinha da Ceylantia, da aceitada diferente Galvinha da Ceylantia, da aceitada diferente Pode com o DJ Kelvin, deixa a calcinha de presente Pode com o Sete Belo, deixa a calcinha de presente Novinha da Ceilândia, da buceta é diferente Novinha da Ceilândia, tá sentada é diferente Pronta no bairro de Brasinha, manda a bucetinha Manda a bucetinha, manda a bucetinha Manda a bucetinha Oi, só pra dar bucetinha Manda a bucetinha Manda a bucetinha Manda a bucetinha Manda a bucetinha